Olá, seja bem-vindo ao Fim de Tarde com o Editor desta quinta-feira. Hoje é 21 de maio de 2020. Uma ótima tarde a todos e daqui a pouco nós vamos falar... Ó, vocês viram aqui, eu estou com uma máscara especial aqui do meu time do coração. Em homenagem ao Fabiano de Souza, meu grande amigo Fábio, que trabalha aqui comigo. Torcedor fanático do Curitiba. E eu vim hoje em homenagem ao Fábio. Brincadeiras à parte, daqui a pouco eu estou acompanhando aqui, eu vou virar um pouquinho o meu celular aqui, eu estou acompanhando, começando esta live e também acompanhando aqui a live da Prefeitura de Toledo. O pessoal já começou a se ligar aqui. Rita Maria, boa tarde. Glória Mendes, boa tarde. Boa tarde para vocês também. Então, assim, eu tive a confirmação, nós temos mais um caso de Covid-19. Jean Zeno também está nos assistindo. Boa tarde para o Jean. Claudinei Dias, boa tarde a todos. Maurício Saurio de Maria Flack, boa tarde. Obrigado. Fabiano de Souza entrou agora. A Glória Mendes, que é lá de Luizânia. Glória, manda uma foto aí de Luizânia para a gente, para o pessoal conhecer aí como é que é a Luizânia aqui no Paraná. Então, é o seguinte, daqui a pouco nós teremos uma live aqui da Prefeitura de Toledo. Eu estou em contato direto aqui com a Secretária de Comunicação da Prefeitura. Acádio Pedro, boa tarde para você também. O Cristiano Buiu, quem mais? O Josiane já mandei aqui. Josiane Xavier dos Santos de Andrade, boa tarde. O João Sebastião Venza, tamo junto. Tamo junto, Bastião. Então, é o seguinte, vai começar essa live daqui a pouco, daqui a poucos minutos. E a Secretária de Comunicação da Prefeitura, a Suzy Lira, me confirmou mais um caso de Covid-19 aqui em Toledo. A Rosiane Aberg, boa tarde. A Glória Mendes, vai um andar sim. Marilise Creus, boa tarde. Então, assim, é o décimo caso de Covid-19, tá, Aline Macedo? Décimo caso de Covid-19 aqui em Toledo. Felizmente, não temos nenhum óbito. Hoje pela manhã, surgiu a notícia de uma morte por Covid-19 aqui em Toledo. Na verdade, era um paciente de jesuítas que estava internado em Toledo, mas ele não contraiu a doença em Toledo, tá? Então, as coisas têm que ficar muito claras. Em momentos como esse, as pessoas precisam ter responsabilidade. E nós, aqui no Jornal do Oeste, temos esta responsabilidade. Nossa super fã, Dani Bivilaca do Orgão, lá de Ouro Verde do Oeste, acabou de entrar, boa tarde para você. Então, assim, nós aqui no Jornal do Oeste, temos essa responsabilidade em trazer as informações corretas. Então, surgiu esse rumor hoje pela manhã, nós fomos atrás, o paciente é de jesuítas, faleceu hoje pela manhã, infelizmente, a família, as nossas condolências, mas ele só estava internado em Toledo, ele não contraiu a doença em Toledo. Dos pacientes que contraíram a doença e moram em Toledo, não temos, felizmente, até agora, nenhum óbito. Todos estão em recuperação, dois já se recuperaram, os demais estão aí se recuperando. Então, tudo indo, felizmente, indo bem, tá? Ilha Maria Edith. Mozman, boa tarde, é o seu Polakini, boa tarde para você, meu grande amigo, José Carlos Queiroz, boa tarde para você também. Aí é o seguinte, enquanto não começa, assim que começar a live, eu vou entrar aqui e a gente vai acompanhando os principais tópicos e eu vou informando vocês aqui em tempo real, tá? Mais um caso, Dani comentou, né? Mais um caso, que triste, que sirva de conscientização para quem não está levando a sério. É verdade, Dani. A Miriam Abreu, boa tarde, o Eudes Dallagnol, ex-vereador aqui de Toledo, boa tarde para você também, Eudes. Então, é o décimo caso confirmado e a gente está só esperando essa reunião começar. Houve uma... A Josiane Xavier também concorda, achando que o povo acha que é brincadeira, né, Josiane? Realmente, as imagens que nós vimos aí no fim de semana, as pessoas bebendo e tal, não estão levando a sério. Houve uma reunião do COI, o... Eu nunca sei se... Acho que é Comitê de Operações Especiais, o COI, né, que é um órgão técnico aqui da Prefeitura de Toledo e é ele que toma as principais decisões em relação ao Covid-19, tá? Como eu disse ontem, houve também boatos aí sobre um possível... Claudinei Guias, faz uma matéria sobre descarte dessas máscaras. Boa, Claudinei! Muito obrigado pela lembrança. Eu vou mandar aqui já, no nosso grupo da redação, sugestão do Claudinei Dias. Matéria sobre descarte das máscaras. Muito boa a tua sugestão. Dona Lourdes Ansolim está nos assistindo, um grande abraço para você. Dona Lourdes, saudade. Olá, Márcio Pimentel. Saudade da senhora, dona Lourdes, né? Das crianças, eu espero que estejam tudo bem, da Karina, do Anderson, um beijo a todos aí, tá? Então, assim, houve um... O César Augusto Fedel também, boa tarde. Eu estou falando, o pessoal vai entrando, eu vou falando e a gente vai aqui se comunicando, tá? Fim de tarde com o editor é isso, não tem pauta, não tem nada. Então, assim, não vai fechar. O Claudinei escreveu, estou encontrando na rua. Claudinei, por favor, faça uma foto e manda para a gente aí, para nós termos essa comprovação aí e nós vamos fazer essa matéria. Já mandei aqui e me manda a foto, tá, Claudinei? Por favor. Jair Luiz Serbarro, grande Jairão. Boa tarde, Márcia, a todos que estão aqui conectados. Boa tarde, ex-secretário da Juventude e é uma figura, joga um futebol de primeira qualidade. O Eliette Baltazar Valtek, oi, boa tarde, tudo bem? Mércia Rota, boa tarde, obrigada pelas atualizações. E assim que começar a live aqui da Prefeitura, ô Mércia, a gente vai atualizando em tempo real, tá? Como eu já adiantei para quem chegou agora, Toledo tem mais um caso confirmado de Covid-19, tá? Então é o décimo caso de Covid-19. Eu ainda não sei se é homem ou mulher, estou só aguardando esta confirmação. A Cirlei Bombonato, também já encontrei várias máscaras na rua, por favor. Então, Cirlei, se puder mandar a foto também, por favor, tá? Manda a foto para a gente aí dessas máscaras. A Kelly Hora, boa tarde para você também, Kelly. Marli, tá certo? Deixa eu só... Eu estou conversando aqui com vocês e qual é a Suzy Lira, que é a Secretaria de Comunicação? Marli Rosbach, olá. Passei as duas da tarde hoje ao lado do Bom Jesus. As pessoas que estavam esperando as vans para retornar na sua cidade, todos com a máscara no pescoço, não no nariz e na boca. Marli, essa é uma informação bem bacana. A máscara, ó, tem que estar exatamente como eu estou usando aqui, tá? Então, eu vou tirar a máscara aqui um pouquinho para vocês entenderem. Então é o seguinte, quando você vai colocar a máscara, pega a máscara pelas... A Bruna já mostrou isso, mas nunca é demais reforçar, tá? Então é o seguinte, vai colocar a máscara, ó, coloca, cobre o nariz e a boca, soltou atrás da orelha, ok. Ah, ela ficou aqui, ó, tá vendo? Tá aparecendo aqui no meu... Eu vou ajustar. Eu pego aqui pelas laterais, ó. Eu não posso pegar aqui no nariz, na boca e tal, tá? Porque eu estou contaminando essa máscara, ok? Então essa é a forma correta. Dona Lourdes mandou aqui, né? Saudades. Também estamos com saudades. Abraço para a Joana. Vanessa Becker, no domingo fui abastecer e fiquei indignada com a quantidade de pessoas do posto aglomerado sem máscara. Onde foi isso, Vanessa? Manda aí para a gente, por favor, tá? A Suzy está verificando essa informação aqui, que parece que seriam dois casos. Um é confirmado, mas parece que teria um segundo caso também de Covid-19 já confirmado, mais um em Toledo. Se forem dois, iríamos a 11 casos, tá? Mas isso, daqui a pouco eu vou ter essa confirmação. Um é certeza, um já está confirmado, então chegamos a 10, com a possibilidade de ter mais um. Eu quero falar de um assunto bem importante também, sobre a reunião que o presidente Jair Bolsonaro teve hoje. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta ao prefeito Lúcio Demarque, se a secretária estiveram assistindo, eu quero já adiantar a pergunta, que é sobre o dinheiro que teria sido já liberado pelo governo federal e para Toledo teriam vindo algo aí em torno de 17 milhões. Eu quero saber se esse dinheiro vai ser aplicado integralmente na saúde. A Vanessa escreveu aqui, posto de alza ali no Jardim Porto Alegre, aqui em Toledo, né Vanessa? É isso, realmente eu recebi o vídeo também e o local foi visitado pela prefeitura de Toledo. Foi interditado lá, tá? No dia mesmo. Então eu quero saber se esses 17 milhões já vieram para Toledo e se eles serão aplicados integralmente na área da saúde. É a pergunta que eu vou fazer tão logo a live comece ao prefeito Lúcio Demarque, deve participar dessa reunião. Bom, em relação a essa, falando em reunião, né, em relação a essa que houve hoje pela manhã, entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores, o presidente, temas como, por exemplo, o isolamento social e a retomada das atividades econômicas, elas ficaram de fora, tá? Foi uma conversa, um tom mais ameno, né? O Brasil tem 20 mil mortes pela Covid-19 e a contaminação hoje nós já temos aí aproximadamente 294 mil casos no Brasil hoje, tá? Mas foi uma conversa tranquila e o presidente falou que deve passar aí 60 bilhões de reais aos estados e municípios para auxiliar nesse momento, tá? Então essa reunião aconteceu hoje pela manhã. Um assunto que o presidente deixou no ar é a possibilidade de congelamento dos salários dos servidores públicos até 2021, tá? Então seria esse ano, mas o ano que vem. É um assunto que certamente vai gerar muita polêmica, afinal de contas nós temos aí uma eleição pela frente e quando fala em mexer em salário de servidor é outra pandemia, né, que se cria no Brasil, tá? Mas é fato que os gastos públicos precisam diminuir, o estado precisa diminuir de tamanho, eu sou um daqueles que defende, por exemplo, não digo um estado mínimo, mas um estado coerente e um estado atuante naquilo que precisa atuar, né? Eu, particularmente, não vejo o estado, eu vejo o estado brasileiro como algo muito grandioso, não precisava ser do tamanho que é, tá? Um grande abraço para o meu amigo Luiz Ferreira, está nos assistindo também. Deixa eu só confirmar aqui. Em instantes, ó, a secretária Suze Lira me mandou agora aqui. Em instantes, a live falando sobre novos casos, então é no plural, tá? Sobre novos casos de coronavírus. Vamos só confirmar se é um ou dois casos. Um já está confirmado. Eu estou acompanhando aqui para ver se nós teremos um segundo caso. Vamos fazer o seguinte? São 5h12, eu vou fazer o seguinte, vamos interromper a nossa live agora, eu vou acompanhar a live da Prefeitura e tão logo eu tenho as informações, eu volto aqui direto nas redes sociais do Jornal do Oeste para trazer essas informações para vocês aí, tá certo? Então, fique ligado, avise os seus amigos, já temos mais um caso confirmado e há a possibilidade de um segundo caso, mas isso daqui a pouco na live da Prefeitura eu vou acompanhar e trago aqui para vocês, tá? Rapidinho, o Enem, as inscrições vão até amanhã. O Enem em si vai ser adiado, mas as inscrições só até amanhã, tá? Então, você que é estudante do ensino médio, tem até amanhã, sexta-feira, dia 22, para fazer a inscrição. A Kelly Ora mandou uma pergunta aqui. Qual a atitude do senhor prefeito em relação aos casos que estão aumentando? Vai continuar funcionando normalmente o comércio e bares? Pois é uma pena, o povo de Toledo ainda não tomou consciência. Kelly, é o seguinte, há um decreto restringindo o horário de funcionamento e a forma de atendimento, tá? Então, se você sabe de algum estabelecimento que não esteja cumprindo as regras, é só denunciar na Guarda Municipal ou na própria Polícia Militar, tá? Então, é isso. Se alguém não está cumprindo, é só denunciar na Polícia Militar ou na Guarda Municipal. Márcio Jogador, meu chará lá de Medianeira, o MJ7, grande abraço, Márcio. Então, é o seguinte, daqui a pouco, eu volto aqui para comentar esses novos casos de coronavírus aqui em Toledo. Trazer certinho, a Rosane Nezeiro está nos assistindo, grande abraço. Então, para trazer certinho quem é, se é homem, se é mulher, e o que vai ser feito a partir de agora. Tá, Kelly? Então, tão logo o COI traga as notícias mais atualizadas, eu repasso aqui para vocês, tá bom? Já, já eu volto.